Fala galera ligada no canal de vídeos da loja Vinigames Hoje eu farei mais um unboxing muito especial Um unboxing do PSP, edição limitada do God of War Ghost of Spar Primeiramente eu quero mostrar pra vocês o detalhe da caixa O capricho que o pessoal da Sony colocou aqui O talhe para a imagem do Kratos, todo em relevo Muito bonito Vou abrir a caixa e mostrar pra vocês com todos os detalhes Logo aqui na frente Todo manual Já quero mostrar pra vocês O detalhe desse PSP Com o fundo todo em vermelho Esse pacote acompanha com o MD do jogo God of War Ghost of Sparta Mais o MD do vídeo Kick-Ass Acompanha também com o cartão de memórias de 2 GB O cabo de energia Mais o adaptador O PSP oferece um microfone embutido Que permite a funcionalidade de vozes adicionais em certos jogos Display de 4,3 polegadas E agora com uma visibilidade melhorada Quando exposto à luz do sol Ele tem suporte de mid-media para jogos Vídeos e filme Música Internet E muito mais Vou colocar O MD O MD O MD O MD O MD O MD É isso aí pessoal, esse foi mais um unboxing da loja Vini Games, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quero agradecer a todas as pessoas que visitaram a nossa página, siga-nos no Twitter, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, se você não assistiu nossos vídeos anteriores, clica no link na tela ou clica em inscrever-se mais acima, valeu pessoal, até uma próxima.